Emocionado, o treinador do Berlândia, Hélio Rubens, falou sobre o estado de saúde do filho, Elinho. Esse grande susto já passou, ele está lá em fase já em casa, em fase de recuperação, torcendo para nós. Hoje nós tivemos uma surpresa muito grande, ele gravou uma palavra e na hora da pré-eleição ele apareceu falando para o time, sabe? Então foi altamente motivante para todos nós.